Olá, bom dia, tudo bem? Vamos a mais uma lição. Hoje nós vamos estudar a lição número 9, aprendendo a jogar em conjunto. Pegue sua revista, pegue sua bíblia e vamos juntos conversar sobre um assunto bem propício aos dias de hoje. E nós vamos ver que nesse tempo de distanciamento social, como que Deus nos convoca para um time, o time de Deus e que a gente pode fazer parte servindo, amando, testemunhando de Jesus para outras pessoas. Então vamos começar a falar da nossa lição. Então, olha só, para começar, nós vamos pensar juntos. O que você já fez no dia de hoje? Quais foram as atividades que você fez? Dormiu, levantou, tomou café, estudou no computador, nas aulas à distância que a gente está fazendo muito hoje em dia, você fez um trabalho, você teve que ir no supermercado com a sua mãe, teve que ir na farmácia comprar um remédio, essas atividades. Bom, adolescentes, pessoas que vivem no mundo, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, tem rotinas diferentes. E nós estamos vivendo uma rotina nos últimos dias totalmente diferenciada do que a gente estava vivendo há uns meses atrás, né? Mas, seja adolescente, meninos e meninas que moram no Japão, nos Estados Unidos ou no Brasil, Brasil, uma coisa a gente tem em comum, a rotina pode ser diferente de cada uma dessas pessoas, mas uma coisa a gente tem em comum, que é o quê? Tudo que a gente faz, a gente precisa de outras pessoas, a gente não consegue fazer nada sozinho, nada. Tudo tem que ter pessoas colaborando para que a gente tenha essas atividades, né? Faça essas atividades. Por exemplo, acordou de manhã, foi tomar café, o café estava na mesa, o pãozinho também, né? A manteiga, mas quem produziu? Quem foi lá? Quem comprou? Né? Quem colocou na mesa? A roupa que você pegou para vestir? Quem fabricou? Quem comprou? Por que você está usando? Então, nós vemos que nós vivemos o nosso dia a dia, a gente não é autossuficiente. Eu não consigo fazer as coisas eu sozinha, dando conta de tudo. Não dou conta, não dá para fazer assim. Nós precisamos de outras pessoas, de outras ajudas externas para que a gente possa fazer as nossas atividades e concluir nossas atividades no dia a dia. Então, a gente achar que a gente é autossuficiente, isso é um engano, porque ninguém consegue fazer as coisas sozinha. A gente precisa de outras pessoas, né? E essa atitude é anticristã. Se a gente pensar que a gente dá conta de tudo e dá para fazer tudo sozinho, não dá. Não é assim. E não foi assim que Jesus nos ensinou. Então, lá na sua revista, lá na primeira parte, nós vemos lá que nós somos, nós vamos conversar sobre exatamente isso. Que nós somos um time. Um time, gente, ele não... Olha, quando você está vendo na televisão um jogo de redbol, de futebol, seja esses esportes coletivos, o que acontece? Quem pega a bola, quem dá com a bola na mão para poder, você tem que jogar para o seu companheiro. E seu companheiro fazer a jogada e jogar para outro e assim vai. E assim, ou a equipe ganha ou todo mundo perde, né? Então, se eu pegar a bola e ficar com a bola comigo e querer fazer todas as jogadas e achar que eu dou conta de fazer tudo e eu sou a melhor do time, o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação tão antipática, eu vou ficar tão antipática perante as outras pessoas, Então, eu acho que você, mas o que é isso? A pessoa está achando que só ela que dá conta de fazer as coisas, ela que sabe, ela que faz, né? E vira uma coisa assim, que não gera um amor, não gera uma produtividade, porque a pessoa está pensando que só ela que dá conta de fazer as coisas. Então, num time, o que acontece? Todas as pessoas são importantes, todas as pessoas, não existe a mais e a menos importante, todas têm o seu valor, todas têm habilidades, competências para que ao final da jogada, da partida, seja vitorioso ou não, né? Num time, isso acontece. Então, o primeiro tópico que ele vai falar aqui é que, da mesma forma, no time de Deus, ninguém deve jogar sozinho. Até porque Deus nos fez para atuarmos em conjunto. Então, o primeiro tópico que ele vai colocar aqui é criados para auxiliar. Nosso próximo é o nosso companheiro. Companheiro está aqui originalmente, a palavra quer dizer comer pão juntos, quer dizer repartir, estar junto, fazer as coisas em conjunto e não só a pessoa sozinha quer achar que dá conta. E nós vemos esse exemplo lá na criação do mundo. Quando Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só. E o que ele fez? Fez uma ajudadora, né? Para ser a sua companheira e o ajudar. Lá em Gênesis 2, 18. Deus não criou ninguém para ficar sozinho. Ele criou pessoas para que as pessoas interagissem entre elas e ajudassem umas às outras. O outro tópico que ele fala aqui é criados para amar. É obrigação cristã amar o próximo como Jesus fez e ensinou, entregando-se por nós. Cristo nos deu exemplo de amor. Veja a nossa parte em Gálatas 5, 13 e 14. Então, eu queria que você pegasse sua Bíblia e nós vamos ler aqui em Gálatas 5, 13 e 14. Onde diz assim, olha. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha que legal isso aqui. E hoje, gente, a gente está vivendo esse tempo de distanciamento social e a gente vê como que tem pessoas servindo, amando com dons, com talentos que as pessoas têm. Está tão interessante a gente ver na televisão pessoas servindo outras. Eu vi uma reportagem na televisão de um menino de 9 anos que fez bolo no pote e estava vendendo no condomínio dele. E o dinheiro arrecadado, ele estava juntando junto com os pais dele, comprando cesta básica para poder ajudar as pessoas carentes. As pessoas que estão passando por dificuldades. Olha que coisa interessante. Servindo. Ser proativo. O que a pessoa está precisando? Como ela está precisando? O que eu posso ajudar? Hoje nós estamos vendo pessoas fazendo máscaras, pessoas que costuram, fazendo máscaras para doar para as pessoas. Ligando para dar uma palavra de amor, uma palavra de incentivo. Ouvindo pessoas contando coisas do dia a dia. As pessoas mais idosas gostam que você ouça o que ela está falando, converse com ela. São atitudes de amor, de servidão, de amoroso para com as pessoas que estão necessitando disso. De uma palavra, de um auxílio, seja material ele ou não. Então, nós fomos criados para isso. Para amar, para servir. Servir. Gente, o abençoador sempre é mais abençoado. Porque na hora que você faz o bem, na hora que você serve, você se sente tão bem em estar fazendo aquilo. Que a pessoa, ok, ela vai ser ajudada. Mas para a gente que tem esse sentimento que Jesus ensinou para a gente de servir, é tão prazeroso. Você se sente tão bem de falar assim, puxa, não é muita coisa, mas o pouquinho que eu fiz já ajudou tanto aquela pessoa. Que você fica feliz e você fica assim, ai eu vou querer fazer mais, vou querer ajudar mais. Porque foi muito bom. Então, é esse sentimento que nós, como cristãos, como participantes do time de Jesus, devemos ter esse sentimento. Sempre. Sempre esse sentimento de servir, de amar. A segunda parte aqui da nossa lição vai falar sobre o princípio da mutualidade. Mutualidade. O que é isso? Vem da palavra mútua. Quer dizer, troca, cooperação. O que que eu posso fazer? Fazer parte de um time. Nós estamos jogando no mesmo time, que é o time de Deus. O que eu estiver fazendo, o que você estiver fazendo, está cooperando para que possa dar testemunho às pessoas. E nessas ações de solidariedade, a gente pode falar de Jesus para as pessoas. Fazendo o bem, eu posso, através do meu testemunho, não só da minha ação, mas da minha fala, eu posso falar de Jesus, do amor de Jesus por aquela pessoa. E aquela pessoa pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que é a melhor coisa que ela poderia fazer na vida, de opção, seria essa. Para aquelas pessoas que não conhecem. É tão triste quando a gente vê que a pessoa não conhece Jesus. E se eu não chegar perto, se eu não falar, se eu não ajudar, se eu não ver qual que é a estratégia que eu posso usar para falar de Jesus para ela. E onde você está, eu não estou. Então, quem precisa falar de Jesus para ela é você. Nós somos do time de Deus e estamos espalhados em todas as partes aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, né? E a responsabilidade é minha. Eu não tenho que esperar que o outro vai falar para Jesus, para ele. Não, não perca a oportunidade. Fala de Jesus para você. Se você tiver a oportunidade, seja onde for, em qualquer ajuda, mas fale de Jesus. que isso é uma coisa maravilhosa e você vai estar cooperando para a obra e para o time de Jesus estar com mais pessoas engajadas nesse amor, nesse plano que Deus tem para cada um de nós, né? E aqui no princípio da mutualidade, ele vai falar assim, ó. O que fazer quando encontramos um irmão com problemas? Aí ele vem falando, devemos corrigi-lo com brandura, devemos nos guardar para não cairmos em tentação, devemos levar as cargas uns dos outros. Como que a gente pode fazer isso na prática, no nosso dia a dia? Olha, nós estamos vivendo esse tempo de distanciamento social e estamos estudando em casa, né? À distância. Então, se você tem um amigo que tem dificuldades, digamos, em matemática, em física, em história, em geografia, em química, seja a matéria que for, e você pode ajudar, se você domina melhor, ajude. É essa prática aí que a gente precisa ter, essa disposição, né? De ser proativo, eu posso te ajudar. E isso pode reverter para você. Eu não tenho dificuldade em química, em história, em matemática, em geografia, mas eu tenho dificuldade de lidar com a informática, com os programas de computador. Aí a outra pessoa tem essa habilidade, então há uma mutualidade. Então há uma troca de conhecimento. E olha só que bacana, eu não sei, mas você me ensina. Você não sabe, eu te ensino, eu te ajudo. Isso é levar a carga um dos outros. Às vezes a pessoa está passando, né? Um adolescente está passando por um problema e que você pode ajudar. Seja na escola, seja uma coisa particular, alguma coisa que a pessoa quer falar, o que a gente acha. Então você é o mensageiro de Deus. Você pode estar falando e ajudando. A outra coisa que ele vai falar aqui é o valor das pessoas para a sociedade e para Deus. Aí ele fala aqui que não é novidade para ninguém, que dinheiro, beleza e fama são virtudes às quais o mundo dá mais valor. Infelizmente é isso mesmo, né gente? Mas a gente tem que saber que o valor não é o ter, é o ser. É quem você é aqui dentro. Deus sabe como você é, né? Não é beleza, não é ter dinheiro que vai ser mais importante que outras pessoas. Não, não é isso. O que o mundo dá valor é essas coisas que saltam os olhos, mas Deus conhece o nosso coração. Ele quer que a gente tenha um coração quebrantado, um coração doador, um coração que tenha compaixão, que possa servir as pessoas, né? E falar do amor dele. Aqui ele vai falar também, no acordo com o apóstolo, as pessoas que aos olhos de Deus realmente têm valor na sociedade, são aquelas que cuidam de si e não são convencidas e ajudam o próximo com o seu trabalho. Como é bom a gente ajudar o próximo com as coisas que a gente sabe fazer. Então, abra sua Bíblia em Gálatas 6, de 1 a 10, e a gente vai ver aqui algumas coisas que o apóstolo vai falando aqui. Aqui no versículo 3, olha só como é que ele fala, olha, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Olha só, tá vendo? Confirmando aí isso que a gente tá falando aqui. É da palavra de Deus. É a Bíblia que tá falando isso e nos ensinando. Falando assim, ó, faz assim que você vai se dar bem. Faz isso que vai ser ótimo. No versículo 4, olha só, A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode ser orgulhada que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Aqui nesse versículo, ele vai citando algumas coisas interessantes aqui desse capítulo. Nós que somos cristãos, gente, a gente faz parte de uma sociedade. A gente tem vizinhos, a gente convive com pessoas que moram próximo a gente. A gente convive com a escola, a gente convive no supermercado, a gente convive em partes áreas. E as pessoas estão de olho na gente. E antes da gente falar que nós somos cristãos, as pessoas estão percebendo quais são as nossas atitudes. O que a gente tá fazendo, como que a gente tá se comportando, né? Isso é muito sério, muito sério. A gente tem que se primar pela nossa conduta. Porque o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, as pessoas vão falar assim, olha gente, a pessoa tá diferente, a pessoa tá agindo de uma forma... Essa pessoa é cristã? Tem alguma coisa diferente nela? E é isso que a gente precisa despertar nas pessoas. Porque a gente precisa fazer o máximo para a gente poder dar exemplo. Porque se não, se a gente andar a nossa vida descuidada em todos os sentidos, as pessoas não vão acreditar no que eu tô falando. Porque elas não veem eu agir no meu dia a dia. Isso é muito sério, isso é muito sério. O jovem cristão faz parte de uma sociedade. Ele faz parte de uma nação. E tem para com ela responsabilidades, direitos e deveres. Em Tito 3, de 1 a 2, ele vai falar sobre os governantes, sobre as autoridades. Nós temos na Bíblia o que a gente deve fazer com as autoridades. Olha o que ele fala aqui, em Tito, sobre as autoridades. Olha só, Tito 3, 1 e 2. Ele fala assim, ó. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades. Que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos. E tratem todos com educação. Olha como que a palavra de Deus é, gente. Ela nos dá conselhos do nosso dia a dia. Nós estamos vivendo um período político no Brasil muito conturbado. Mas o que eu tenho que fazer? Ficar falando mal? Não. Nós temos que pedir a Deus. Porque Deus nos manda honrar as autoridades e obedecer as autoridades. Há uma hierarquia e a gente precisa... O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Eu não tenho competência para estar lá no governo falando e achando o que eu acho. Mas eu posso estar orando para Deus dar sabedoria para esses governantes. Olha o que fala na Bíblia. A gente deve orar pelos governantes. Pedir a Deus. Meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei as suas preces. E farei o que ele... Deus está no controle de todas as coisas. Eu preciso colocar a minha vida, a vida do meu país, da minha nação em oração. Senhor, dá sabedoria a esses homens que estão no governo, aos nossos governantes. Senhor, tem misericórdia de nós, povo brasileiro. Nós estamos passando por uma época tão difícil. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não tenho que ficar reclamando, mal dizendo. Não, a minha função de cristã não é essa. A minha função de cristã é orar para que Deus possa estar no controle da nossa nação. E ele não perdeu o controle. Ele sabe muito bem o tempo, a hora, o que nós estamos fazendo. O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Tudo está nas mãos de Deus. Essa palavra mutualidade, gente, ela é até bonita, né? Mas na prática é que ela pega, né? Porque a gente falar é uma coisa. Praticar é outra coisa. Mas para a gente poder praticar... Para a gente poder estar dentro da palavra, a gente precisa praticar. E a gente aproveitando as oportunidades que a gente tem no dia a dia para poder ter essa experiência de ser... De praticar a mutualidade, de trocar, de cooperar, de servir, de amar. Porque a gente está no time de Deus e as pessoas precisam ver Jesus na minha vida, né? E é uma satisfação quando você percebe... A pessoa percebe que você é diferente e fala com você. Você fica feliz. Você fica assim... Puxa, ai que bom que pelo menos eu não estou entristecendo, né? Deus está feliz comigo. Porque eu estou fazendo alguma coisa de bom, né? Ajudando uma pessoa ou algo, né? Que esteja acontecendo o próximo. Aqui na nossa lição, ele vai falar como que as profissões, gente... Elas são todas as nossas... As profissões são importantes. Não existe profissão mais ou menos importante. Todas são importantes. Todas. Nós estamos vendo agora como que a mídia está falando tanto dos profissionais da saúde que estão fazendo um excelente trabalho. Graças a Deus, Deus deu sabedoria a eles. Está dando sabedoria aos cientistas. A todas as pessoas envolvidas nessa pandemia que a gente está vivendo, né? E graças a Deus pela vida desses profissionais. Mas não são só os profissionais da saúde. Todos os profissionais. Todas as pessoas são importantíssimas para o dia a dia. Para o nosso dia a dia. Eu não tenho que ter uma atitude de achar que uma profissão é melhor do que a outra. São distintas. Todas são. Então, eu não posso achar que a minha profissão é melhor ou pior. Não. Ela é tão importante quanto todas as outras. Isso é muito interessante aqui. Para a gente pensar na mutualidade. Nessa troca. Assim como o professor. Assim como o padeiro. Assim como o policial. Assim como o verdureiro. Todas as pessoas são. E todas uma cuidando da outra. Aí está a mutualidade. Nossas igrejas precisam de gente pronta a servir. Nossas vilas, cidades e o nosso país também poderão melhorar se a sua geração demonstrar amor ao próximo e servir como serviço ao próprio Jesus. Não pense em deixar para os outros. Faça você mesmo. O que eu posso fazer? Não tem que pensar. Ah não, mas fulano podia fazer isso. Beltrano podia fazer aquilo. Não. Faz você. O que você pode fazer? Para ajudar. Para você estar cooperando com esse time de Jesus aí. Em Gálatas 6, de 9 a 10, ele vai falar. Nos diz duas vezes. Não devemos nos cansar de fazerem o bem. Enquanto tivermos oportunidades, devemos fazer o bem a todos. A todos. Concluindo. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é o que eu posso fazer para ajudar. O que eu posso fazer para servir? Posso dar o telefonema para uma pessoa? Posso contribuir para uma cesta básica para uma família que esteja precisando? Posso fazer máscara? Posso... Alguma coisa. O que você pode fazer? Posso ajudar um amigo seu que está passando por um problema no colégio? Dificuldade de matéria? O que eu posso fazer? Então, gente. Que cada um sinta no coração esse desejo de abençoar outras pessoas. Cooperando para que as pessoas se sintam bem. Porque você vai estar ajudando. E testemunhando. E que você testemunhe através das suas ações. Testemunhe o amor de Jesus por ela. E fale para ela, aproveitando essas oportunidades. Que Jesus é a salvação. Jesus é que preenche esse vazio. É Jesus que dá paz. É Jesus que dá alegria. E é com ele que a gente está firme. Para a gente poder passar por esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas é ele quem nos sustenta. Amém? Que você tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe. E que você, durante essa semana, tenha uma dessas práticas. Que você perceba no meio que você está. Alguma coisa que você possa fazer para ajudar pessoas que você conhece. Tá bom? Um grande beijo para você. Deus abençoe. Boa semana. E fique com Deus. Tchau. Tchau.